Olha só, segurança é tudo! Uma simulação aperfeiçoa ações de segurança com gás natural lá no nosso Distrito Industrial de Manaus. E o objetivo é preparar os profissionais para uma situação real de emergência. O cenário remete a uma sensação de desespero. As cenas fazem parte da oitava edição do simulado de exercícios de segurança realizada pela CIGAS, em um trecho no Distrito Industrial 2. A ação simulada serve para testar a segurança da rede de gás natural e avaliar o tempo de atuação dos órgãos estaduais e municipais em casos de acidente. A gente faz uma avaliação na cidade toda, onde é que são os locais onde há mais possibilidade de ocorrer um acidente. Participaram do simulado o Instituto de Proteção Ambiental do Estado, Polícia Militar, Manaus Trans, SAMU e Corpo de Bombeiros. É importante para cada guarnição nossa, para o Corpo de Bombeiros, avaliar as nossas guarnições de serviço do dia. É avaliar as ações que são desenvolvidas no local. Vamos lá, minha gente. A gente acaba o programa da comunidade, termina o programa da comunidade agora. Um beijo para você. Amanhã a gente se vê. Fique agora com o Fala Amazonas e a nossa querida Socorro Sampaio. Socorro é contigo!